Ele deve ter ido atender um telefone. Bora, foi mal aí. Vocês querem que mude o mapa? Ih, que mapa é esse? Buraco d'água. Tinha que ser random, não? Ele era random. Aí o Light cancelou no último segundo e foi esse mapa. Entendeu? Eita, meu time ficou forte pra dever lá. Ô Light. Direito. Você solta chuva igual a Melo ou antes? A Light já chuva em seis minutos, cara. Não sei qual é o tempo do Melo. O Melo é doze e quarenta, mais ou menos. Ah, é doido? Calúnia. Eu tô de rá, Ana. Ela tá pensando que eu tô de rá. A Ana já pediu madeirada. É o Beiradinha, meu time? É? Direito. MF é você, Beiradinha? É eu. Beleza. Se quiser, eu te vendo fazenda, tá? Não é dar não, é vender, tá? O capitalismo chegou, gente. Não, pra você se dar bem, meu. Você deu bem. Os caras cobram até no age, gente. Tá ligado, né? Como é que é? Não, mas eu tô falando sério. É bom pro nosso time. Vai querer? É, ué. Direito. Você paga quanto na fazenda? Duzentos de lenha, né? E eu te vendo por setenta de ouro. Enito. Vamos ver se vai dar certo de pagar. Direito. Bom negócio, hein? Pra ambos. Enito. Não, sempre que tu joga com o patrante que eu faço isso. Eu vou dobrar no mosca com alguém. Grito. Ai, eu tenho que achar um mosca, né? Não, relaxa que eu cá pôde sozinho. Se você fizer um negócio comigo da venda das fazendas aí... É, é a mesma coisa que me dá um inseticida. Mosca Jair, né? Ele tá de asmos. Grito. Eu faço umas fazendas pra você, se me manda ouro, você fica com... Eu vou usar a chuva, você vai ficar com muita carne. NTO. NTO. UAIR. UAIR. O mosca saiu do Discord? A nota mutada. Covarde. É mentira, mosca. Eu sou muito seu fã, cara. Não vem brabo, não. Greg. UAIR. UAIR. Eu refiro. Nunca tem medo. LáIN WEDGE. UAIR. UFRE. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DERGEM 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 Você vai querer o negócio? Beleza. O meu terceiro avançado é esse aqui, né? O seu deve ser esse. É. O meu terceiro avançado é o seu desplazamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô fazendo tudo aqui, não vou. Não quero mais briga com ninguém, não. O Light tá fazendo a mesma coisa que eu. Você melhorou mesmo, hein, meu pupilo. Quem é que falou isso? Seu pai, ué. Meu pai. O que fala? 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 Em inglês? Ok. O que fala? Cara, ficou muito longe esse mapa Olha a distância que eu estou da Miune, nós é meio Agora vai ter submundo aqui E o submundo ele vai ser mim Entiu 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 Greg, EU-REFER Direge UA-R EU-REFER U-E-R Vai, te vou ir te ajudar Tô tentando tirar as caixas com o rio Perdeu muito pro gafanhoto Tô tentando tirar as caixas com o rio A-R 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 E aí? É o que é? Ah! 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 Depois da fé ali pra operar. Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tá indo aí, o macaco Eu sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, enfim Eu gostei, isso foi ful Ai tá me atacando lá na minha base, caralho Agora que eu vi isso Eu vou destruir ele aqui, meu lá Faça isso Que ideia né Light, manda essa caixa aqui Não vai, tinha que ficar de boa, não precisa pôr torre aqui não Não é torre não É monumento Tem que atacar o PC ali, ó Cachorro Cachorro Tô indo lá, tô indo lá agora Alguém tem ouro sobrando aí? Um pouquinho Deixa eu andar Sobrando Precisa demais ou tá bom? Eu vou destruir Precisava de cerca aqui Light Fala o nome caralho, que eu não reconheço a voz Ah, o que tá fazendo pô? Eu não tenho pop né Eu vou destruir Vamos ver que ele tá recuando aqui Mas tá bom, pelo menos ele vai ficar aqui Eu vou destruir Eu vou destruir ele Eu vou destruir ele Eu vou destruir ele Tô pegando aqui ó Light, pega esse TC-1000 aí Se você tiver conta Tô pegando aqui ó Estou vendo. Boa. Entiu. Agora ficou bom. É bom? Restauração aqui. Ele tem que gastar ela. Entiu. 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 A gente está apanhando. Não está não. Só tem dois no jogo lá. O Melo já foi. Só tem um Mosca. Pode se dizer. Estou ficando sem ouro. Chegou meu reforço. Não dá o mapa tudo, mas chegou. Ele é direto. O Melo já é um dos inimigos. Estou ficando com um dos inimigos. Entiu. Eu estou ficando com um dos inimigos. É que está faltando um arme aqui. Ela está batendo mais um 3. Entiu. 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 Meu Deus! Meu Deus! E aí o que a gente perdeu o meu Eu estou puxando o vermelho aqui, vocês dois estão apanhando para o amarelo? Apanhando um pouco. É taca de dar em dois. E o Melo está descendo aí, ó. Como que o Melo está descendo? Não tem nem TC. Como é que ele vai descer para algum lugar? Vai? E-U, into you. Into you. Into you. Mosca, você tem alguma coisa sobrando? E-U, 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 E-U. Porque eu morri, mas eu posso ressuscitar. E-U, 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 E-U. E-U, E-U, E-U. Alguém tem ouro ai? Os caras mataram tudo meu ouro Ouro? Ninguém? 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 Só tem um pouquinho pra você Vem pro remédio Vem pro remédio Ele deu forte Eu acho que pô 3 vs 1 e não ganha dele não Não ganha o caramba que eu ganhei Matou o mela ai e limpou meus vios do ouro ali Matou a mina inteira Duas vezes Tá difícil Pode existir já? Eu acho que pode né? Pode Vai O moço que eu ganhei o solo isso aqui da 6